olá meus amores tudo bem com vocês meu nome é mistis e este é o nosso cantinho vamos fazer essa deliciosa sopa de frango com agrião gente não faz ideia como essa sopa é deliciosa então bora comigo para o vídeo pessoal eu vou colocar o peito de frango para cozinhar mas eu não gosto de colocar na água pura então põe um pouco de azeite eu tenho aqui um peito de frango grande só que eu não vou colocar ele vou colocar tudo isso aqui é só a carcaça que eu vou colocar junto para poder cozinhar porque esse tem muita carne a gente não pode precisar nada né gente pode ter cuidado eu resolvi cozinhar tudo mas não vou usar tudo na sopa vou guardar um pouco aqui só vou dar uma seladinha mas já vou pegar o alho e a cebola para já colocar para cozinhar junto só dar uma seladinha mesmo aqui vocês mostrando gente que eu já vou pôr ele para cozinhar mas só que eu não gosto de colocar água sem dar uma seladinha nele gente eu vou usar um monte de verdura que eu tinha aqui em casa que tava começada uma metade de uma cenoura metade de uma batata e metade de um tomate que eu usei no almoço vou pôr aqui para cozinhar junto vou colocar um limão alho vou usar aqui três dentes de alho isso é só para cozinhar o frango tá gente o peito de frango para depois a gente desfiar essa sopa eu vou fazer para congelar vou jantar e o resto que sobrar eu vou congelar porque eu gosto de fazer sopa e congelar e ter congelada uns três quatro qualidade de sopa e assim a gente vai pegando para jantar no meu jantar eu só gosto de comer sopa aí para não enjoar eu faço vários tipos um pouquinho de açafrão vou pôr uma colher porque como tá assim dá para eu ver vou colocar uma cebola e meia cortada grosseiramente porque você vai cozinhar ela vai derreter depois eu vou passar a sopa viu gente vamos deixar dar uma refogadinha e já vou agora sim vamos colocar aqui a água para tampar o peito e deixar cozinhar vamos pôr pressão e vamos deixar isso cozinhar pessoal depois de 15 minutos já está cozido então vamos tirar isso aqui para desfiar tá bom pessoal agora aqui eu tenho uma duas batatas uma cenoura opa tinha uma casca de cebola aqui gente não sei como vai parar aqui tem duas cenouras pequenas duas batatas pequenas e meia batata doce vou colocar aqui aonde eu cozinhei o frango aqui o frango vou deixar esfriar para desfiar e aqui eu vou pôr pressão para cozinhar lembrando que o frango gente eu deixei cozinhar depois que deu pressão por 15 minutos então aqui eu vou colocar aqui uns 5 minutinhos já tá bem cozidinho gente a base da sopa tá pronta eu vou passar ela se você não tiver liquidificador tiver um mix eu vou passar ela no mix se não tiver mix põe no liquidificador pessoal vou mudar de panela que eu acho mais fácil pôr nessa eu vou deixar ferver aqui a base né eu deixei mais ralinha pôr mais um pouquinho de água para deixar mais ralinha agora eu vou colocar aqui o agrião e o frango te verifica o sal né é no meu caso eu vou pôr um pouquinho mais de sal só não sei onde que eu coloco o sal não muito porque o frango tem aqui eu vou colocar o frango aqui no tanto de peito deu esse tanto de frango só que eu não vou colocar tudo vou colocar só um pouco porque eu vou congelar o outro para fazer outras coisas porque não há necessidade de frango agora a gente vai colocar o agrião o agrião não precisa esse agrião não é aquele d'água é esse aqui ó de terra colocar aqui a gente vai colocando e mexendo isso não precisa de cozinhar muito viu gente o agrião porque o agrião basta abafar a hora que começar a ferver a gente tampa deixa eu ver que o sal nossa gente maravilhoso agora vamos colocar mais agrião não sei se eu vou colocar tudo vamos ver que afinal de conta a sopa é com o agrião né gente mas tá gostoso tá muito bom vou colocar vou colocar o agrião tudo porque isso murcha né colocar tudo que sobrar não dá para nada mesmo aqui a gente vai deixar só dar uma fervurinha tá gente e a nossa sopa já vai estar pronta é maravilhosa sopa de frango com agrião se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê o seu like e compartilhe